Olha, um homem foi preso em Cambé por porte ilegal de arma. Silvano Brito ao vivo tem as informações pra gente. Silvano, como que foi a prisão dessa pessoa? Cid, você imagina jogar futebol com os amigos em um campo do bairro? Foi o que aconteceu lá no Jardim Novo Bandeirantes nesse final de semana. E nem imaginar que tem uma pessoa armada, uma pistola com 18 munições. Pois é, foi através de denúncias anônimas que os policiais militares da 11ª Companhia Independente do Paraná, a de Cambé, foram lá nesse campo de futebol e encontraram esse homem que estava armado com essa pistola carregada até os dentes. Ele tentou se justificar dizendo que estava ali no local fazendo a segurança, mas isso não foi confirmado e acabou preso. O filho dele, que também estava ali no local, acabou detido. Sabe pelo quê? Furto. Ele teria pego o celular de um policial que estava na ocorrência e que ao fazer a abordagem acabou caindo esse celular e esse rapaz acabou pegando esse celular. Então, foi detido junto com o pai, como conta pra gente, o Tenente Kenzo. A equipe policial recebeu denúncias anônimas de que haveria um indivíduo armado realizando um serviço de segurança irregularmente próximo ao campo de futebol. Ao visualizar a viatura, esse indivíduo empreendeu fuga no meio dos populares que estavam assistindo a um jogo de futebol e ele dispensou uma arma. Foi dada a voz de abordagem e conseguido realizar a abordagem. Foi dada a voz de prisão para o indivíduo e recuperado a arma que ele dispensou. Enquanto os policiais militares estavam no encalço do suspeito, um dos policiais acabou derrubando seu aparelho celular e posteriormente foi abordado o filho do suspeito e com ele foi encontrado o aparelho celular do policial militar. Os dois conduzidos à delegacia? Os dois foram conduzidos para a delegacia juntamente com a pistola 380 que estava sem registro e o indivíduo estava sem porte de arma. Esse homem de 36 anos que foi preso com a arma de fogo, com 18 munições, ele já tinha passagens pelo mesmo crime, também por roubo e desacato. Mas acabou sendo liberado depois de pagar a fiança. Cid.